Fala galera, sexta-feira, dia de papo Conrad, tô de volta, pós-férias, cheio de coisas bacanudas pra contar pra vocês da Conrad, cheio de novidades, tem Mayara Nabele e Memórias de um Freixo prontinhos, Mayara Nabele já tem muita gente recebendo, muita gente feliz com a sua edição de Mayara Nabele, Memórias de um Freixo tá começando a chegar pra todo mundo, a gente quer muito saber o que você achou, o que você tá achando, tanto da nossa edição quanto dessa história que é um soco no estômago, uma história real que aconteceu mesmo na Coreia do Sul. Além disso, vamos falar das nossas pré-vendas, Mocha Dick e The End of the Fucking World, o fim da porra toda, vamos falar dos nossos digitais que vão de vento em popa e vamos falar dos próximos lançamentos da Conrad nos próximos meses. Fique aqui, esse Papo Conrad tá cheio de coisas legais. E aí galerinha, beleza com vocês? Tudo bom? Começando mais um Bloco Digital! E aí! Eu estou aqui com a minha amiga Eila e vamos falar dos digitais que saíram essa semana e os que vão sair na próxima semana. Vamos lá! Eila, o que saiu essa semana no digital? Essa semana a gente teve a chegada de Zero Point, capítulo 5. Bird maravilhoso! Quem tá acompanhando, eu sei que eu tô acompanhando, eu tô amando escolhendo. Tá muito louca a história, né? Tá muito louca. Então vocês têm que conferir. Lembrando que o capítulo 0, que é o primeiro, né? Que começou da história, é gratuito, viu gente? Então, é isso aí galera, vocês querem conhecer um pouquinho do Bird, sentir como é que é a vibe do quadrinho, antes aí de pegar o primeiro capítulo, corre pegar o prólogo, que é o capítulo 0, que tá gratuito, certo? Mas também, na quarta-feira a gente teve a chegada de Eccles, capítulo 13. É, o nosso quadrinho estilo mangá da Eliana, tá tão legal. Sim! Lembrando que o capítulo 13, ele encerra a segunda temporada, tá gente? Então a gente vai ter uma pausinha, uma pequena pausa, até continuar a história, tá bom? Quem é fã dos mangás deve saber dos hiatos. Até que a Eliana tá produzindo enquanto a gente tá publicando, né? Então, que nem nos mangás, a gente vai ter uma pequena pausa, tá? Pra gente se organizar de novo e começar a terceira temporada com tudo. É a pausinha do café, mas aí, como é que me diz? O que vem na semana que vem? Então, na semana que vem, a gente vai ter, na terça-feira, o capítulo 6 de El Gran Guarém, A Vingança do Rei Rato. Último capítulo, Eila! Estamos chegando no final, gente. E aí, o que vocês acham? Quais são suas apostas? O que será que vai acontecer? Será que Santiago vai ser explodida de novo agora? Será que os ratos vão tomar tudo agora, de uma vez? O que é a vingança do Rei Rato? Qual que é a vingança dele? O que ele tá guardando na manga, né? Pois é, é muito louco. Então, lembrando que esse é o último capítulo, tá aí a pré-venda, já está começando na Amazon Kingdom, Google Play, iBooks e GoHakuten. Corre na sua áudio favorita, compra o seu, já fica aí no aguardo. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Então, se tudo der certo, tá? Se tudo der certo, os deuses, né? De tudo, das tecnologias, dos quadrinhos nos ajudarem. Na quinta-feira, a gente vai ter o lançamento de Shara Felicen, do Daniel Bretas. É um quadrinho muito, muito, muito legal. Eu já li Privilégios. E ele não tem muito o que explicar se dá spoiler, mas é legal porque ele é uma história que vai caminhando por vários ambientes. Então, com certeza vocês vão gostar. Fiquem espertos, porque se entrar a pré-venda, a gente vai avisar em todas as nossas redes. Coisa, eu tô santo e felizinho, tá, gente? Mas eu acho que vai dar certo se de lançar na semana que vem. Então, fiquem ligados e a gente vai avisando vocês, tá bom? É isso aí, galera. Eu tô no bloco digital. Continua que tem mais Papo Conrad. E agora eu estou com a Ju e a gente vai lembrar vocês que tem... Pré-venda! Isso, então, tem a pré-venda de The End of the Fucking World, O Fim da Porra Toda e... Mocha Dick, a lenda da baleia branca. Pois é, os dois estão disponíveis em versão física e versão digital. Com desconto! Isso! E os dois ficaram em primeiro lugar em várias categorias na Amazon. A gente ficou muito feliz. Né? Então, em breve, The End of the Fucking World, Mocha Dick, lançamento de certeza chegando pela Conrad. Fala, galera. Tudo bem? De volta ao... Ao Crow Explica, né? Chega de Papo Crow, agora é Papo Conrad de volta. O Carlos tá de volta aí, já... Vocês já foram aí abraçados pela energia dele no começo desse vídeo. E eu vou explicar, então, já que a Crow Explica, eu vou explicar um pouquinho do Mocha Dick, né? Mocha Dick, que é um quadrinho chileno que a gente tá lançando aqui na Conrad, né? Escrito pelo Francisco Ortega e desenhado pelo Gonzalo Martinez. E Martinez, né? Que é hispânico, né? E conta a história de Mocha Dick, uma baleia albina que foi caçada ali na região chilena, né? A história do Mocha Dick é uma história ficcional a partir de um relato real da história da Mocha Dick, da baleia. Parte de um ponto real ali e conta uma história nova, mas é baseada numa história real. Essa mesma história inspirou o Mob Dick, do Herman Melville, que tem um milhão de adaptações em quadrinhos aí que estão inundando as livrarias. Mas o Mocha Dick é uma história diferente, né? E é um trabalho ali que mergulha nessa questão das navegações ali na região do Chile. E é uma aventura repleta de simbolismos, né? É um trabalho muito legal dos autores do Francisco Ortega e do Gonzalo Martinez, né? E conta a história do Caleb Hina, filho de um empresário do Ramo Náutico, que vai fazer uma viagem pra aprender o ofício da família e acaba se envolvendo nessa história da Mocha Dick e conhece o Aliro Leftraro de Sandy Mapuche, né? Mapuche é uma tribo indígena ali da região, que conta pra ele as histórias da Mocha Dick, né? Da baleia. E tem os elementos aí que a gente conhece do Mob Dick, o capitão obcecado pela baleia, né? Gente, é um trabalho muito legal. O Jeff tá colocando a capa aqui no vídeo, né? E o trabalho é muito legal, um quadrinho muito legal. E a gente conseguiu um preço bem legal, assim, pra ele, tá? O preço de capa é R$39,90, mais de 140 páginas preto e branco, né? E com o lançamento agora tá com promoção, vale muito a pena pegar e conhecer esse trabalho aqui. É bem legal, um clássico dos quadrinhos chilenos. Bom, e esse foi o nosso Papo Conrad. E pra encerrar, eu vou falar mais um pouquinho de memórias de um freixo. Já falamos algumas vezes. É uma edição bacanuda com sobrecapa. Além dela, olha que linda. Essa capa interna é igual à capa original coreana. Tem um verniz aqui no título e tem um verniz nessas molduras também. E a gente só traduziu o título. Aqui tem o título original também. E o nome do autor. O resto é a capa igualzinha à original. E a capa, a sobrecapa, é exclusiva da edição brasileira. Olha que bacanuda. Memórias de um freixo. É impresso no papel pólen. Bonitão. Olha essa impressão que maravilhosa. A arte desse autor é incrível. Ele é um dos autores mais conceituados da Coreia do Sul. O Kun Won Park. E olha o traço dele. Que coisa absurda de legal. E como eu falei antes, essa história é um soco no estômago, galera. Então, compre, se você ainda não comprou, o seu Memórias de um Freixo. Se você já comprou, ele já está chegando em breve para você. Já tem nas lojas especializadas. Já está na Amazon. A Amazon já está mandando. Já está nas outras lojas onlines. Memórias de um Freixo. O primeiro novo manhua da Conrad Editora. Além disso, a gente está trabalhando em muitas outras coisas legais nos próximos meses. Em setembro, as meninas já falaram, está em pré-venda. The End of the Fucking World e Moti Adiki já estão na gráfica. Em breve estão chegando. Em outubro, a gente já está trabalhando no Terra Austrális do argentino Agustin Graham Nakamura. Uma história fantástica de suspense, investigação e uma pitada de ficção científica. Os desenhos do Agustin são maravilhosos. Terra Austrális já saiu digital. Está saindo agora Zero Point do mesmo autor. E será o nosso lançamento de outubro com extras exclusivos. Um formato bacanudo que a gente vai contar em breve para você. E se tudo der certo, em novembro vem o Black Panther Party. O partido dos Panteras Negras. E, quem sabe, o último detetive. Estamos só aguardando, sem querer fazer pressão, uma historinha extra que o Geraldo Borges está desenhando, escrita por ele e pelo Cláudio Álvares, o nosso grande amigo, editor e escritor argentino. O Geraldo é brasileiro, mas é sócio do Cláudio e mora lá em Santiago com ele. Estamos esperando que eles mandem o extra, mas a gente já está trabalhando na edição para que, se tudo der certo, seja lançado em novembro no Brasil. E muito mais coisa vem aí. Em breve a gente vai ter mais anúncio digital. Em breve a gente vai ter mais anúncio de títulos físicos da Conrad Editora. Se prepare, vem muita coisa bacanuda nos próximos meses de anúncios da Conrad Editora. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste Papo Conrad. Se você gostou, dê um like. É muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Acompanhe a Editora Conrad, arroba a Editora Conrad, no Twitter, Facebook e Instagram. Valeu, galera. Semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.